Aqui é o professor Leandro, do Raciocínio Clínico, hoje nós temos aqui também nossos colegas aqui, editores do site Raciocínio Clínico, para esse webcaso 18, doutor Pedro Gordon e o doutor Fabrício. Fala um oi pro pessoal aí, Pedrão. Olá, pessoal. Eu acho que eu já conheço, acho que não tenho certeza. Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Se for o caso que eu estou pensando, eu acho que vai ser difícil. Eu quero ver quem que vai acertar aí, hein? Também estamos aqui com o pessoal ao vivo aqui, o Gessé, nosso editor júnior, e o Alexandre Bissoli também. Fala uma boa noite, pessoal aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Bora para ver esse caso. Bem interessante. E também está aqui conosco o Josique Wilkson. Eu estou aqui, eu estou aqui. Fala aí, Josique. Fala aí, Josique. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Josique. Eu estou aqui de intrometido. Eu sou de Campina Grande, do Instituto da Unifacisa, no último ano. E aí, eu estou para resolver esse desafio com o pessoal também. Que era do ministro. Que era do ministro. Tem o que tirar o chapéu. O chapéu. Isso, exatamente. E hoje... Hoje, então, a gente tem o webcaso 18, que a gente vai passar aqui para vocês, que é um caso muito bacana, que a gente preparou com carinho aí para vocês. E a gente conta com a participação especial. Esses são nossos convidados especiais essa noite. Os alunos lá da Liga Acadêmica de Clínica Médica, da Universidade Estadual de Londrina. Boa noite aí, o pessoal da Liga de Clínica Médica, que estão participando com a gente lá no chat do YouTube. Eles ficaram meio envergonhados de participar aqui ao vivo, mas estão lá no chat já mandando mensagem lá, participando da discussão. Então, boa noite aí, o pessoal da Liga de Clínica Médica. Sem mais delongas, vamos para o nosso caso de hoje. Então, o nosso caso é uma mulher de 41 anos, que se queixa de tosse e cansaço há três semanas. Ela explica que a tosse dela é seca e muito parecida com a tosse que ela costuma ter devido à sua asma alérgica. Só que agora a tosse está mais intensa, já vem durando três semanas, e não responde às medicações inalatórias que ela costuma usar para essa asma alérgica. Além disso, ela também se queixa que está tendo muito cansaço no mesmo período, inclusive trazendo dificuldade para realizar as suas atividades cotidianas. De interrogatório sobre diversos aparelhos, ela nega febre, nega sudorese noturna, nega perda de peso, nega coriza, nega congestão nasal, não tem odinofagia, nem alterações visuais, nega dispineia e nega dor torácica. É interessante que, apesar de ela relatar cansaço, ela negou dispineia, o cansaço dela aí aparentemente não é relacionado à dispineia. Não teve viagens recentes e também nega contato com pessoas doentes aí recentemente. Vou passar para os antecedentes dela. Essa paciente, ela tem diagnóstico prévio de artrite reumatoide, asma alérgica, que a gente já viu, e migrânia. Ela faz uso contínuo de corticoide inalatório, hidroxicloroquina e sulfasalazina diários, além do etanercept semanal para essa artrite reumatoide. Então, três medicações aí para artrite reumatoide com o diagnóstico prévio dela. Além disso, ela usa diclofenaco quando tem dor, principalmente essa migrânia, e usa beta-2 agonistas inalatórios de resgate para asma. São as medicações que ela usa. Refere vacinações em dia, nega cirurgias prévias, nega alergia a medicações. É uma paciente que é nula e gesta, casada com relacionamento monogâmico. Não sabe referir história familiar, porque ela é adotada, e nega etilismo, tabagismo ou uso de drogas ilícitas. E aí o exame físico, que já está também na apresentação do caso, que a gente já publicou lá no nosso site, é um paciente que estava em bom estado geral, corada, eutrófica, eupneica, em repouso, sem sinais de estresse agudo. Aparentemente é um paciente tranquilo, com sinais vitais, inclusive, normais. APA de 12 por 8, frequência cardíaca 76, frequência respiratória 18, temperatura axilar normal e saturação normal. Segmento cefálico, pupilas normais, otoscopia e horoscopia normais, sem adenomegalias. E o tórax, que acho que é uma área de interesse importante, aquela queixa dela é tosse, a primeira coisa que a gente pensa aí é alguma coisa... Tórax, que é a questão... Obrigado.